Você pode até copiar, mas igual? Jamais! Fizou com no leite, amiguinha, êxito Fizou com no leite, amiguinha, êxito Atenção, meninas Fizou com no leite, amiguinha, êxito 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 Ei, atenção perelecudas Esse é o momento mais aguardado do baile MCGW se ajuntou com ele O mago das rave, ele mesmo Fica de quatro, é bola gostoso E vai começar rave das perele Vai, 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 vai Então trava, joga, joga, não deixa a tanga cair A partir desse momento você vai se sacudir Então trava, joga, joga, não deixa a tanga cair A partir desse momento você vai se sacudir Então trava, joga, joga, não deixa a tanga cair A partir desse momento você vai se sacudir O combo que eu comprei, ela bebeu sozinha agora vai ter que me dar Dei uma moto pra ela, perdeu os polícia essa porra vai ter que me dar Colocou silicone, buxectomia pro resto da vida ela vai me dar Não é machismo, mas ela não vai ter como me pagar Vai, 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 vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai, 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 vai Vai ter que me dar Desce, desce, depois cai Vai ter que imitar Desce, desce e depois cai Vai ter que imitar Desce, desce e depois cai Vai ter que imitar Desce, desce e depois cai Vai ter que imitar Desce, desce e depois cai Senta, senta e vai A frota não, mulher DJ e BR Aumenta o som vagabundo Aumenta o som Calor de 40 graus, ela quer pegar a barquinha Vai, desce, desce pra pra você, as três amiguinhas Desce pra pra você, as três amiguinhas Desce pra pra você, as três amiguinhas Calor de 40 graus, ela quer pegar a barquinha Vai, desce, desce pra pra você, as três amiguinhas Desce pra pra você, as três amiguinhas Jonatas Felipe, que vai botar na xeca Toma que, toma que, toma, 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 tá Toma que, toma, que, toma, 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 tá Toma na xereca, na xereca vai tomar Jonatas Felipe, que vai botar na xeca Os menino anda quebrada, anda muito violento Empinou a bundar no baile, nós tá batendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pô nem vendo, é disso que elas gostam Caralho, que lindo, caralho, que lindo A piranha tá na onda, ainda tá se divertindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha da coruja gosta de mamar sorrido Caralho, que lindo, caralho, que lindo A piranha tá na onda, ainda tá se divertindo No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, piranha, pib de fama No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, adoro reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pib de fama Novinha, vem que tem Oi vem que tem, meu bem Eu tô de cama e o bolso aquário Contando as notas de cem Novinha, vem que tem Oi vem que tem, meu bem Tô de cama e o bolso aquário Contando as notas de cem Acabei de chegar Tô de cama e o bolso aquário E na porta do baile fã Fiz ela se virar Só pra impressionar Eu vi o quieto solar E joguei minha corda pra fora Pra incomodar Daí paralisou Se hipnotizou Ganhou nosso bonde de longe Te aproximou Novinha de Red Bull, busca absoluto Do que é portador de mamote Qualquer balada, Samuza era VIP Quem curte o nosso camarote No camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, vive de fama Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, vive de fama É bem assim que a gente tá Com mansão na Leila Mar Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro É bem assim que a gente tá Com mansão na Leila Mar A praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Lu e Vitão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Lu e Vitão E mexeu no cabelo, sabe? Pra me impressionar Falava pras amigas uns dias que tava doidinha pra conhecer o Erika Quando eu passo ela aponta Ainda comenta com as amigas Vai falando ao moleque de volta Por onde ele passa Ainda com as amigas uns dias que tava no coração da menina Sabe como? Vem Assim Eu nascei de nova, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a firma caiu a mil, a mil Todo dia eu vi um nota de cem Na beira da praia flutada nova Mil e cem é que tem, tem meu bem Só quem gosta de carro importado Mil e cem, nota de cem Cordão de ouro, é desse jeito Vem que vem, meu mano Imagina nós de mecânico Ou de mil e cem Invadindo os pares Não vai ter pra ninguém Nosso bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota de cem, nota de cem Cê é por cento de certeza que eu sou da putaria Já fui do romance, mas tu bagunçou minha vida Única opção foi pegar tu e tua amiga Liguei no menor, cai a eboada todo dia Eu não quero olhar essa cara Coração virou fumaça Coraça, para de graça, eu não te quero nem de graça Subiu toda a fumaça da baga Percebi como o tempo passa Percebi como eu te amava Falaça, eu não quero saber Bato com dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer Tu nem olha na minha cara Puta Bato com dinheiro, né? Mas se não tiver um qualquer Ela não olha na cara Puta Bato com dinheiro, né? Mas se não tiver qualquer Tu nem olha na minha cara Puta Faço com dinheiro, né? Mas se não tiver um qualquer Ela não olha na cara, puta Ai, esse louco, meu! Esse esquema do menor E aí, é fio! Esse esquema do menor Ei, 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 é fio! Esse esquema do menor Eu fio que esse esquema do menor Falta o那麼 de数, crepo, 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 crepo Crepe, crepo, 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 crepo Crepe, crepe, crepo Vesil I wanna fuck pussy o DJ P將 de novo I wanna fuck pussy, o rd veio de novo E eu falo pra você, curte o funk português Agora vai ver inglês Fuck 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 baby E fuck fuck baby Fuck 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 baby E fuck fuck baby Fuck 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 baby E fuck fuck baby Falando em inglês não é português Tu não se ilude Falando em inglês não é português Tu não se ilude Vem me baby Book some Fuck you Fueem Fuck you Fuck you Fuck you, baby Fuck you, baby Duaremos OpaC Vem Mese Ela joga, ela joga, ela joga na mecação Ela joga, ela joga, ela joga na mecação Quando eu piquei o gênio do Aladdin realizando o desejo É Poc Poc no teu grilô Poc no teu grilô, ai droga É Poc Poc no teu grilô Poc no teu grilô, é Poc Poc no teu grilô É Poc Poc no teu grilô, é Poc Poc no teu grilô E aí, e aí mole, ó, pega a visão Vai, 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 bufoqueira Vai, vai, bufoqueira Tá falando mal de mim Tua filha tomando uma tira Vai, vai, bufoqueira Vai, vai, bufoqueira Tá falando mal de mim Tua filha tomando uma tira Vai, vai, bufoqueira Vai, vai, bufoqueira Tá falando mal de mim Tua filha tomando uma tira O Trindade chegou, tá? O menino do Mega Funk Deus me livre Socorro Tá Eu conto os dias pra te encontrar Tô ansioso pra poder te ver Tô ansioso pra poder te ver O calendário cansou de me olhar Vai ser emocionante quando isso acontecer Só não se assuste quando enxergar Eu caminhando sentido a você Guarde as palavras que eu vou te falar Que vão ser exclusivas diretas pra te beber Vai tomar no copo meu coração tá gelado Só afaga a lembrança que estragou meu passado Cê me deixou só Joco gostosa do lado Eu tô com dor só na nota do meu triclado Vai tomar no copo meu coração tá gelado Só afaga a lembrança que estragou meu passado Cê me deixou só Joco gostosa do lado Eu tô com dor só na nota do meu triclado Ainda sinto sua falta Seu cheiro ainda tá na lala Pensa em você sentando E mesmo assim me faz pensar Sua zetina ilumina o pique candeeiro Devo curtir, não me ilumine Pois sei que é passageiro O seu bumbum ainda para pela cama Sua lingerie gosta daquela que era roxa Meu estampinha ainda tem que me deixa louca Brisa batia, nós mentira Então tá, ela joga a rabeta aqui no colo do menor Então tá, eu não volto pra ex porque eu prefiro ficar só Então tá, ela joga a rabeta aqui no colo do menor Então tá, eu não volto pra ex porque eu prefiro ficar só Eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe, eu morro só pra foder comigo Agora é a nota do ar do pique desenvolvido Sobe, eu sou pinchadão e ela gosta disso Sobe, eu morro só pra foder comigo Agora é a nota do ar do pique desenvolvido Sobe, sobe na buceta de bicho Sobe, sobe na buceta de bicho Sobe, sobe na buceta de bicho Muito ouro no pescoço Nós tem ouro até no dente Nós tem dinheiro no bolso Nós tem dinheiro na conta Nós tem fúsel camuflado Nós monta, nós desmonta De cima da laje, nós monitora Nós também pintar cabelo Às novinha, tudo, olha Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que 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 é isso? De cima da laje nós monitora Nós também pintar cabelo Às novinha, tudo. Olha que que é isso? Preto, mas é preto, exigente Como é melhor, é o cliente Muito ouro no pescoço Nós tem ouro até no dente Nós tem dinheiro no bolso Nós tem dinheiro na ponta Nós tem fúzil camuflado Nós monta, nós desmonta Nós monta, nós desmonta Nós monta, nós desmonta Nós monta, nós desmonta Uma noite com cegado Não esquece nunca mais Uma noite com cegado Não esquece nunca mais Vai mamar gostoso No banco de trás Vai mamar gostoso No banco de trás Vai mamar gostoso No banco de trás E se papai te perguntar Cê não tava comigo E se papai te perguntar Cê não tava comigo Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a bunda com paz Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas Jogando a bunda com paz Seu ex, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a bunda com paz Botanela, 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 botanela Botanela, 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 botanela Se não tem manão, tem problema, ela não vai ficar carita Tem vários baile de favela, pela vim jogar buceta O papagaio perereca, ela diz E no serrão perereca, ela diz O cabaio perereca, ela diz O papagaio 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 perereca, ela diz Eu tenho ato alto, também não tenho isso Eu tenho ato alto, também não tenho isso E eu nunca nascorei, nunca nascorei Se eu nascorei, eu não lembro, mas eu lembro que eu peguei Eu nunca nascorei, eu nunca nascorei Se eu nascorei, eu não lembro, mas eu lembro que eu peguei Eu nunca nascorei, eu nunca nascorei Se eu nascorei, eu não lembro, mas eu lembro que eu peguei A pedido da firmação A pedido da firmação A pedido da firmação A pedido da firmação Na groca adaptada com o petão de robocop Cheio de marote, cheio, cheio de marote A gloca encamuflada com o petão de robocop Na gloca adaptada com o petão de robocop Cheio de marote, cheio, cheio de marote A gloca encamuflada com o petão de robocop Na gloca adaptada com o petão de robocop Cheio de marote, cheio, cheio de marote A gloca encamuflada com o petão de robocop Na gloca adaptada com o petão de robocop Pá, 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 pá-pá Solutions Pá, pá, pá-pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Cê quer saber se eu vou pra casa O porra nenhuma quer saber se eu vou pra casa O porra nenhuma Eu vou beber, vou zoar Muto muto a casputa Eu vou beber, vou zoar Muto muto a casputa Eu vou beber, vou zoar Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas E gostam de dançar, ainda acham mais amigo Eles sentem-me a cabo Bota a mão na cinturina Eles sentem-me a cabo Bota a mão na cinturina Eles sentem-me a cabo Bota a mão na cinturina A fira rotineira Eu e meu baseado Zap zap tocou Com uma proposta irrecusável Tu indica uma bota Seu sexo rolado Tito pirocada de baixo pra cima Tu dá porcentada de cima pra baixo Senta porra vai caralho Senta porra vai caralho Senta porra vai caralho Mas ela senta, ela maceta Representando pra topa O GW tá no baile Sacanagem que tu basta O GW tá no baile Sacanagem que tu basta Vai na boa, joga o muco Ela vai de frente, ela vai de paça Toma, toma porradão Borradão na sota, então, tomba 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 porradão Toma porradão, porradão na chota ainda Toma porradão, porradão na chota ainda Vem, machuca, vem, vem, machuca, vem Vem, machuca, vem, vem, machuca, vem, vem Eu tô apaixonada, vidrada nesse mandreque Eu fiquei gamazinha porque ele é muito chave Me levou pra sua casa e fez uma bavência Vem, machuca, vem, vem, me machuca Vem, machuca, vem, machuca Vem, machuca, vem, machuca Vem, machuca, vem, machuca Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp O DJ do baile, ele quer satanagem O MC, ele quer satanagem O mano do bar, ele quer satanagem Os irmão da firma, eles querem satanagem Pode vim, vem, capiranha Se joga na sucessagem Todos os amigos, eles querem satanagem Todos os amigos, eles querem satanagem Arnifeta do bailão, elas querem satanagem Pode vim, vem, capiranha Hoje tudo é de verdade Pode jogar o bucetão Droga checa com vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Aí, alô, poderia falar com a tropa do Serrão? Alô, poderia falar com a tropa do Coqueiro? Poderia falar com a grejinha? Poderia falar com a tropa do CJ? Alô, alô, alô A pedido da firma, sarra forte Na glock adaptada com o perdão de Robocop Cheio de malote Cheio de malote Cargóque camuflada com o perdão de Robocop Na glock adaptada com o perdão de Robocop Cheio de malote Cargóque camuflada com o perdão de Robocop Na Glock adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a Glock camuflada com o pentão de Robocop O mano vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Vulcando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida na vinheta louca Se descobre que eu sou bandido, ela joga confusa querendo me dar Aica, lica, queda pois amiguinho da boca 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 Já são seis horas da manhã e as novinhas tão no clima Bom dia, bom dia A tropa do Serrão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A pedido da firma A pedido da firma A pedido da firma Várias poses são maneiras que aprendeu lá no bazar Sete anos e ganada, terminou com o namor Sete anos e ganada, terminou com o namor Quem diria A pedido da firma Foi um ano Ela é espetacular Ela é espetacular Ela é espetacular Ela é espetacular Vai fazer comigo várias pauses denta luka Olha para o Lidacama 12 mola diferente 12 litros tranparente Doze mil pra gastar tua, com doze putado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze Doze mola diferente, doze litro transparente Doze mil pra gastar tua, com doze putado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze Doze piranha jogando, doze mola diferente Doze litro transparente, doze mil pra gastar tua, com doze putado pente Doze garrafas de uísque, doze bala, doze Doze piranha jogando E se manda com uma pelada, mexendo meu corpo, de maca de bato Eu peguei verde, peguei lança, cheira a carca que já me lança Hidromassagem e pá, flota pro perigo, pá Qualidade e elegância fricórdia Mas antes vou avisar, que eu não vou te dar Diguinho Vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Vou fazer fermer perninha, logo para o seu lugar Vou te botar, te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Vou fazer fermer perninha, logo para o seu lugar Vou te botar, te botar, vou colocar, colocar, colocar Vou fazer fermer perninha, logo para o seu lugar Vou te botar, vou passar a cabecinha na teoreguinha, meu Mas antes vou avisar, que eu não vou te perder E aí Vou fazer trecho de perninha logo pra não ser o casal Vou te voltar, te voltar, te voltar Vou fazer trecho de perninha logo pra não ser o casal Vai estar ligada Fogando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pugando as águas de bandido, o plantão foi sofrido então vamo brindar Ela quer um lance escondido, romance proibida na vinha tá louca Se descobre que eu sou bandido ela joga com furta querendo me dar Vai estar ligada Quero dar pois amiguinho da boca Vai estar ligada Quero dar pois amiguinho da boca Vai estar ligada Quero dar pois amiguinho da boca Vai estar ligada Vai estar ligada Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Traz a maquininha que hoje eu faço xerecagem Mais que novinho charmoso O que mete gostoso e seu charmar vem de novo Se tiver tipos tá só catucatão Mete compressão é só catucatão Mete compressão é só catucatão Mete compressão é só catucatão Mete compressão mais que novinho charmoso O que mete gostoso e seu charmar vem de novo Se tiver exposto é só pra tu, cadão Mete com pressão, é só pra tu, cadão Mete com pressão Doze mola diferente, doze litro transparente, doze mil pra gastar tua com doze botado frente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze pus piranha jogando Doze mola diferente, doze litro transparente, doze mil pra gastar tua com doze botado frente Doze garrafa de uísque, doze bala, doze pus piranha jogando Doze piranha jogando Fica atenta novinha, vou ensinar brincadeira nova Só participa solteira, de preferência gostosa Tá chama a ruiva do limão, certeza que ela cola A morena do peri O vinha do j, já tá fumada com a trilha Então que comece a disputa Passa a ramai na minha pica Hoje vai ser minha puta Tem contadinha aqui no baile Tá tudo no macete Descontadinha aqui no baile Tudo no macete Passa a ramai na minha pica Hoje vai ser minha puta Passa a ramai na minha pica Hoje vai ser minha puta Passa a ramai na minha pica Hoje vai ser minha puta Passa a ramai na minha pica Passa a ramai na minha pica Hoje vai ser minha puta Ué...ca mais água Toma barulho de lente Ué...ca mais água Toma barulho de lente E ninguém quer te Toma barulho de lente E ninguém quer te Toma barulho de lente Cureca porra, lá toma banho de lixo Olha a sequência do Pente Os menino da quebrada anda muito violento E pirou a mudar no baile nós tá bastendo Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tapando e bujando a mão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tapando e bujando a mão dessa gostosa Tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tapando e bujando a mão dessa gostosa Ela se amarrar nos menino na quebrada E virou mais lixa fica toda assanada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que bolar na bala Foi só tapando e bujando a mão dessa gostosa Só tapando e bujando a mão dessa gostosa Foi só tapando e bujando a mão dessa gostosa Foi só tapando e bujando a mão dessa gostosa Faz um dia que ela dança Agora que terminou, ninguém te segura mais Felicidade é ser livre, independência é liberdade E ela só quer paz E ela só quer paz Oh novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Oh novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando grava e bate e parte A gata quer jogar Na 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 Quando grava e bate e parte A gata quer jogar Na 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 Quando grava e bate e parte A gata quer jogar Na 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 Fato grave, bote, bote, a gata quer jogar Na intenção do camarote, do malote tá normal Hoje a princesinha, vai sentando, vai sentando Hoje a princesinha, ela já tá querendo A realidade da mulherada é essa aqui, ó Senta aqui, capote, vai, senta aqui, capote, vai Se tu sentar com o Leozinho, tu não esquece nunca Senta aqui, capote, vai, senta aqui, capote, vai Se tu sentar com o Leozinho, tu não esquece nunca Senta aqui, capote, vai Se tu senta com o Leozinho, tu não esquece nunca Se tu senta com o Leozinho, tu não esquece nunca Dar lote, é que o pai conta norte Traz as Zé de Síra aqui pra ela tomar Aí que ela joga o bote, pede tampa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Quer aí, então vai tomar Tuka, tuka da profunda, só soco no nuca Chão de cabelo e tampa na bunda Tuka, tuka da profunda, só soco no nuca Chão de cabelo e tampa na bunda Tuka, tuka da profunda, só soco no nuca Tuka, tuka da profunda, só soco no nuca Várias, várias formas de transar Chama as puta pro abate Pode vir pra minha casa, que aqui hoje é o abate Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessar Os que ia te pegar, vinha que é batido de verdade Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessar Os que ia te pegar, vinha que é batido de verdade Tudo começa na sala, termine, termine em cima da laje Tô sentando na minha pica, avistando a paisagem Tudo começa na sala, termine, termine em cima da laje Tô sentando na minha pica, avistando a paisagem Tô sentando na minha pica, avistando a paisagem Avistando a paisagem Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessar Os que ia te pegar, vinha que é batido de verdade Vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessar Os que ia te pegar, vinha que é batido de verdade Não complica, faz o fácil Que eu vou te estar com a coisa em cima Vai na pica, que eu me amar Vendo o embalo desse som Olha que delícia, me deixou sem palavras Vai na pica, avistando a paisagem Encaixa a boca, peludada também Louca demais, pico pra voar Na rua até me ver Se você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Tu macete, tu vai além Cê tá na pica, meu bem Se você não sou ninguém Já tentei procurar, não tem Tu macete, tu vai além Cê tá na pica, meu bem Se você não sou ninguém Já tentei procurando o tempo Tô passando a noite Tô doido, doidinho pra ver O seu piscino feito Doido pra conhecer A sua habilidade Me disseram pra boca Você tem mais jeito Na hora de sentar Já tentei procurar Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Falamos na palos. A glot que balos... A contrap... Balos na palos... A glot que balos. A glot que balos... A glot que balos... É o seu sorriso, quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo, xinga briga e joga fora Tava caçando o motivo Perrecando toda hora Sabe que eu corro o perigo Que o pai é bandido e fode da hora E eu acabei com a porra toda Eu entrei pra vida luta E fui solteiro pro bailão A grana que eu gastei com ela E o gato montando luta Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda Eu entrei na vida luta Eu fui solteiro pro bailão A grana que eu gastei com ela E o gato montando luta Só não se apega no ladrão E o gato montando luta 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 Eu botar pistola Ele jogou payor Eu botar pistola Puma tela Jogo na manchã Eu botar pistola Jogo na manchã Eu boto a pistola Entramos a divá, volta pro perigo fá Vou passar a cabecinha na sereiracinha dela Mas antes vou avisar que eu não vou te segurar Vou fazer fruta pra mim Logo quando o céu tacar Vou te botar, te botar, te botar Vou com a crua, te colocar Vou fazer fruta pra mim Logo quando a suspensa sai Vou te botar, te botar, te botar Por fazer pê 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 minhá lá com para lá Pode fazer...